Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar mais uma coisinha para se fazer antes dos 30 anos e hoje eu vou mexer com argila Eu sempre tive muita vontade de mexer com argila, mas eu queria mexer tipo ghost, sabe? Com aquele negocinho que fica rodando e fazendo vaso, alguma coisa assim Mas como eu não tenho aquilo, mas eu tenho argila aqui, vou tentar fazer algum tipo de escultura Aproveitei, fui ali comprar estes negocinhos aqui e é isso que eu vou usar para tentar fazer alguma coisa agora e vamos ver no que vai dar nisso Então gente, já estamos aqui preparados para tentar fazer alguma coisa e eu estou com o Lucas também Aqui, meu primo lindinho Então bora lá agora tentar fazer alguma coisa A gente vai tentar fazer com pouca argila, né? Ele já mexeu com argila, mas eu nunca e eu acho que a gente precisa de um pote com água Sim Então pega lá Então aqui está a água, aqui está a argila Um pouquinho que eu peguei já secou, ó, vai ficar rapidinho então A gente vai tirar um pedaço para tentar começar a moldar Então gente, fiz aqui ó, fiz um vasinho quadrado Mais ou menos E fiz essa esculturazinha aqui que é tipo um cactuzinho Mas ainda vou pintar Então gente, essas foram as esculturas que eu fiz Agora eu vou pintar e mostro para vocês Pronta Então gente, a minha artezinha ficou assim Olha que linda Ai gente, gostei, adorei fazer E eu, esse dourado aqui é maravilhoso Eu pintei com essa tinta aqui da Acrilex De tecido mesmo E a cor é ouro Linda, linda, linda Encantada, ainda não tinha usado ela E eu fiquei encantada com essa cor Então aqui agora, depois eu vou só passar um verniz Mas eu não tenho aqui agora Mas eu vou passar só um verniz Porque, como a tinta de tecido Ela acaba dando a grudadinha Mas, está ótimo E eu adorei Obrigada Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer mais uma coisinha para a minha lista E bora lá Que hoje eu vou andar de kart Eu nunca andei de kart Eu sempre tive curiosidade Eu sempre tive vontade Mas é uma das coisas que eu procrastinei E, sei lá Foi uma coisa que eu fui empurrando Empurrando, empurrando Depois eu comecei a dirigir E meio que deu uma esquecida Só que dessa vez Eu lembrei Coloquei na lista E agora vamos lá Até essa experiência Então, gente Eu só vim só para finalizar o vídeo Eu tentei finalizar lá Mas não deu muito certo Por causa do barulho dos karts Foi muito legal Mas só lá para o final Que eu comecei a pegar assim Sabe? Uma habilidadezinha Mas, assim É mais complicado do que eu imaginava Mas é muito legal Te dar, assim Um pouco de adrenalina E tal Ainda mais para quem gosta de correr Então é bem legal E eu pretendo voltar lá novamente E fazer de vez em quando Principalmente para eu ter mais habilidade E ver se eu consigo, assim Pelo menos chegar mais próximo Porque, gente Eu fiquei em décimo primeiro E tinha doze pessoas Então, assim Sabe? Quase em último Mas foi muito divertido E eu fiquei meio perdida também Que eu não sabia Quantas voltas já tinham dado Quem estava em primeiro Totalmente perdida Mas foi muito divertido E eu gostei bastante Oi, gente Tudo bem? Hoje vim aqui Fazer mais uma coisinha Antes dos meus 30 anos E hoje vim fazer uma das coisas Que todo mundo Que eu perguntava Gente, o que eu faço antes dos 30? Pulo de paraquedas Então hoje eu vim pular de paraquedas E foi uma das primeiras coisas Que eu coloquei na lista também Porque sempre foi uma coisa Que eu tive vontade E é hoje Então estamos aqui em Anápolis No aeroporto de Anápolis E agora eu vou esperar aqui Minha hora Porque eu cheguei um pouco cedo Esperar a hora E saltar Espero que eu consiga saltar hoje Porque está chovendo E eu espero que eu não tenha vindo de Brasília Para Anápolis à toa Então agora é aguardar E aí tem pessoas aqui comigo Que é a minha tia Dá oi, tia Gracinha Oi E tem minha mãe também ali Oi E tem meu namorado e o Lucas Só que eles estão lá para dentro Esperar agora Então gente, tem mais uma coisa Eu nunca andei de avião E vai ser a primeira vez também Então vai mais aí Hoje nós vamos matar duas coisas Em uma só Mas eu ainda pretendo fazer outra coisinha Então pode ser que tenha aí meio ponto Para essa questão de voo Mas bora lá Então vai mais Se inscreva no canal 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 Mas é isso E questão de voar Muito tranquila Como se já tivesse feito a minha vida inteira Não tive medo Não tive nada Então muito tranquilo Então agora é mais Mas então é isso Se vocês tiverem gostado Deixem um joinha Se inscreve aqui no canal Caso você ainda não seja inscrito E é isso Beijo e até a próxima Tchau E aí E aí